Olá pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu tenho certeza que você vai amar bastante pois você está à procura de novos grupos no WhatsApp e eu tenho um aplicativo perfeito que faz você entrar em vários grupos do seu WhatsApp sem precisar de link de convite e nem nada do tipo vários grupos que você quiser, como amizade, namoro, jogos, animes e tudo mais esse aplicativo é lançamento aí na Play Store e realmente faz aí uma função de você entrar em vários grupos que você quiser de várias categorias, olha que top! Se você quer saber mais, deixa seu like nesse vídeo se inscreve no nosso canal e ativa o sininho nas notificações, beleza? Então vamos conferir esse melhor aplicativo que eu achei recentemente lançado na Play Store para você entrar em qualquer grupo que você quiser, bora lá? Então vamos lá pessoal, o aplicativo para você entrar em vários grupos que você quiser é esse aqui, eu vou estar disponibilizando ele em nossa descrição do vídeo para você baixar e tudo mais então vocês baixem, ele é diretamente da Google Play Store e você não precisa ficar preocupado com vírus e tudo mais então fica despreocupado que esse aplicativo é totalmente seguro e você consegue entrar em vários grupos que você quiser, beleza? vamos lá, entrando no aplicativo, eu vou te mostrar como que funciona pois ele é um aplicativo muito útil e vale a pena você instalar em seu celular vamos lá, deixa eu iniciar aqui pessoal ele demora um pouquinho para iniciar, mas ele inicia super de boa vamos lá, bom, o aplicativo é o seguinte você consegue ver imagens que você quer, tipo memes, essas coisas você consegue estar visualizando por aqui nessa primeira opção aqui de enviar mensagem, tem grupos aqui para você enviar mensagens caso você queira aqui tem um bate-papo das pessoas que utilizam o aplicativo então se você quer entrar em grupos de bate-papo você pode clicar nessa terceira opção aqui de baixo mas o vídeo é em relação a você entrar em grupos então essa é a quarta opção aqui de baixo, tá pessoal? e se você tem um grupo aí no WhatsApp e quer divulgar para mais pessoas entrarem você pode baixar esse aplicativo e divulgar o seu grupo aqui embaixo, beleza? vamos entrar aqui em entrar grupos e vai aparecer vários grupos de várias categorias diferentes para você conseguir entrar e tudo mais então você escolhe a melhor categoria desejada por você como um exemplo aqui ó músicas e vídeos, esportes, vendas e trocas aí de algum produto algum móvel e tudo mais aqui embaixo vai ter de religioso, jogos, tecnologia de youtubers, de renda extra de visualizações para seus status do WhatsApp então várias opções aqui para você entrar vamos clicar na primeira opção aqui vai aparecer aqui uns grupos para mostrar para vocês olha como que é pessoal bem personalizado, bem organizado mesmo e você pode clicar, clicou aqui no grupo desejado vai aparecer a descrição do grupo como que funciona, as regras e tudo mais você pode compartilhar esse grupo ou você pode avaliar esse grupo aqui para você deixar o grupo mais ranqueado aí dentro do aplicativo e se você quer entrar nesse grupo você clica aqui ó entrar no grupo, na última opção aqui de baixo vai abrir a opção para você entrar pelo WhatsApp vamos clicar pessoal, entrar inicialmente vou colocar aqui minha senha do WhatsApp para mim estar entrando nesse grupo olha pessoal, entrando no grupo vou entrar no grupo agora mesmo e vamos mostrar para você como que é fácil e rápido está entrando no grupo vamos esperar um pouquinho porque como o WhatsApp está lendo esse grupo vai entrar aí e como vocês podem estar notando você já entrou no grupo e pode falar aí com os participantes muito rápido e muito fácil e outra coisinha pessoal caso você queira o modo escuro no WhatsApp ter funções extras e tudo mais eu vou estar disponibilizando um vídeo onde eu ensino para vocês como ativar o modo escuro de forma fácil e rápida caso você queira é só clicar em nossa descrição ou no card aparecendo aí, beleza? bom, é isso espero que tenham gostado deixe seu like nesse vídeo até a próxima é nóis!